Essa é a Praia do Laranjal, em Pelotas, e estamos indo a São Lourenço do Sul conhecer aquela cidade. Só foi o Luiz Conrado, e estamos no canal Motorismo. São Lourenço também é uma praia, um balneário da Lagoa dos Patos. Vamos ver como é que é. Eu, particularmente, nunca fui. É uma cidade tradicionalíssima. Tem o Motolagoa, um dos maiores encontros de motocicleta aqui do Sul. Que eu também nunca fui. Mas, vamos conhecer aquela cidade, então. Estamos saindo de Pelotas. Cara, a gente foi até ali, a fronteira do Uruguai, com esse tal. Viemos aqui no Rio de Janeiro de Pelotas, e agora estamos indo a São Lourenço via VR116. Regressando para a capital. E estava um sol, um sol, um sol, apesar de um vento impressionante. Impressionante, estava um sol, um sol, um sol. E agora resolveu ter essas nuvens aí, que não parecem frio. Tomara que não chova. Está um vento desgraçado. Mas, eu acho que vai ter sol, pelo menos. Às vezes, eu vou ter que ficar andando de lado aqui, para ir reto. Então, Deus me livre isso daqui. Uma barulheira desse capacete, que não está na história. Mas, já foi muito pior. Daqui a 8 km, entraremos para... Da laguna, da maior laguna da América Latina, inclusive. Que é a Laguna dos Papos, em São Lourenço do Sul. Está uma bagunça, estrela aqui. Vamos ver o que a gente faz. Fora de rota? Não. Não estou fora de rota. É assim que é. Olha ali, olha. E vamos dobrar para São Lourenço do Sul. Que loucura, hein? É isso aí, olha. Vamos lá. 10 km de acesso. Bem-vindos a São Lourenço do Sul. A cidade do Moto Lagoa. Vamos conferir como é que é essa aqui, que eu não conheço. Esse negócio de canção, acho que é canção tradicionalista, não é? Não sei. O que está tendo aqui, então, Bruno? Na fabulosa, na puljante São Lourenço? Reponte da canção e mais uma outra palavra, que agora também não lembro, de canção também. São dois eventos. Tá bom. Trigésimo quarto? Trigésimo quarto, reponte da canção e o vigésimo sexto, não sei o que, da canção. Tá bom. Vamos ver se a gente... Me contou a memória agora. Se a gente ver isso aí à noite, meu GPS falou que eu estou fora de rota, mas eu estou aqui por querer, porque eu estou achando diferente essa cidade, na real. Pois é. Tem uma margem, tudo bem bonito, bem bonito. Eu pensava que era bem pequenininha, no estilo de tapes, assim. Mas é quase gigante. Gente, eu estou quase impressionado. Praias, praça, Dessert, que eu não conheço. Vamos para a praia das ondinhas. Praia das ondinhas. Deixa eu ver para onde que é. Eu vou vir para cá. Praia das ondinhas. Lá está o Lagoó. E ali tem a pizzaria Camilão, que muito me interessa crescer o Camilão. Comilão. Ah, é Comilão, não é Camilão? Caralho. Então eu não vou mais. Olha a igreja. Que bonitinha. Muito bacana. Vamos para a praia. E vamos na ponta ali, com o rio. Vamos parar, pegar um hotelzinho. Para a gente curtir um pouco isso aqui. Para ver qual é que é a cidade, qualquer coisa, né? Estamos de férias. É bonita a aula aqui. Diferente, na real. Né? Com os plátanos que não são daqui. Mas tá bom. A moto ficou ali, ó. Ocupando baga para dois carros. E olha onde a gente está, velho. Bem no pontal de São Lourenço. É a lagoa para onde tu olhar, velho, amigos. Uns 360 graus. Tem um terracinho bacana aqui em cima. Essa parte agora aqui não tem vento. Mas tá com vento, vento, vento. Esse daqui é o máximo de altura que a gente vai fazer. Sem drones por hoje. Olha aí, ó. Vamos dar uma caminhada ali na Orla. Por fim de tarde aí. E vamos procurar algo para a gente comer. E o que tem para fazer por aqui, né? Vamos ver conosco. Recém chegamos em São Lourenço. Meu, acho que eu levei um torrão lá no Laranjal. Mas, cara, tá muito vento, muito vento, muito vento. Mas é muito legal essa Orla aqui, cara. Bem cuidado mesmo, assim. Tá valendo muito. Olha só. Olha que legal, velho. O barulhão agora vai dar. O vento. Cadó, tem casinha tudo. Vai salvar a vida. E ali a gente tem um barzinho, bem, bem já. Mas eu acho que não tá aberto ainda. Vamos caminhar e ver se a gente acha uma padaria, alguma coisa assim. Mas eu pensava que a cidade ia ser muito menor. Muito menor mesmo. E tá bem grande. Olha que legal esse hotel. Nosso hotel é bacana também. Nosso hotel é bem na ponta, velho. Que não chega sem hotel, tá? Eles são quartos para o lugar. Mas olha isso aqui. Olha que legalzinho. Vamos ver o que tem mais aqui na Orla. Por enquanto, velho. Tá tudo fechado e... E frio. Frio, 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 frio. Frio, mas tem uma sorveteria ali na frente. Vou mostrar ali, ó. Você tá na vontade com o sorvetinho. Olha ali, ó. Sorveteriazinha ali, ó. É a sorveteria do Gordo Feliz. Eu sou pra ser. Ah, não. Tem uma padaria aí, mas ali pra frente. Não, para um pouco. Não, vamos tirar no primeiro. Vamos ali pra frente, ali. Ah, bastante coisa agora, velho. Ó, tem os caras das motos que gostam. Um monte de coisa. Os barzinhos. Ah, é bom que não precisa caminhar muito. Vamos escolher dentro das opções que temos aqui. Nessa Orla. Vou dizer que essa aqui é a Orla Sul. Do São Lourenço. Na Praia da Dundia. Se quer, continuando com o calçadão ali, é o Ducati Sorvete Natural. Natural e artesanal. Sorvete. Vamos ver. Qual é que é? E eu já vou dizer pra vocês. Porque você sabe que eu sou o Gordo Feliz. Café com leite, né? Café com leite, fortaleza. Você vai querer cobertura? Não, senhora. Perfeito. Obrigada. Obrigado. E aí, o que vocês acham? Não sei se vai bater o da Argentina, tá? Mas vamos conferir. Primeiro de café. Que é bastante gosto de café. Bastante mesmo. Ao leite. Chocolate. 90% do cacau. Ó. Olha, véi. Nível Brasil. Nível Brasil, cara, é o do restaurante jornal. Muito bom. Compete. Compete, mas perde. Mas compete com os argentinos. Os argentinos, pra mim, o melhor que tem, né? Não é melhor. Tá bem bom. Bem bom. Vamos dar, que é o sorvete do Guão Feliz. O teu é do que, Bruno? Ricota com figo. Muito bom. Muito bom. Muito diferente. É, achei diferente demais. Quer ver seu nosso quarto? De manhã, mas tá com ventão. Mais que ontem também. Aí, ó. Bibilisca. 360 graus. Bah, o torrão de ontem tá complicado, véi. Não consigo nem falar. Eu quero coçar o nariz assim, dói tudo. Ah, aconteceu. E eu deixei a minha vaga no meio, véi. Ah, eu sou um... Son of a bitch mesmo. Tá aí a motocicleta. Tá ali a orla. E agora vamos voltar pra casa, né? Mais 200 quilômetros até chegar dentro da garagem. 220 quilômetros, pra ser mais exato. E terminamos essa nossa, até o diabo do run. Foi bacana, hein? Que vocês acharam curtinho, mas interessante. Sol, sol, sol e um vento desgraçado. Foi o que deu. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Mua! 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 Mua!